Opa! Bluza, aqui é o Shard! E vamos mais um vídeo de GTA San Andreas! Vamos fazer a missão aqui do Caligula's que tem o nome de Seth Mark's Bistro! Hummm... Se é que você me entende? Se é que você me entende? Oxe Holy Macaroni O Bistro de St. Marks. Um hit na Cidade da Liberta? Legal, mas eu vou precisar de um pouco de backup. Pegue quem você quiser! Bem, eu geralmente uso esses dois. Ei, ei, lembra todos esses trabalhos que fizemos juntos? Hein? Você e eu, Carl, lembra? Hein? Você sabe, você me chamava Killer, Ken. Ken, Killer, Killer. Icicol, Ken. É eu. E ele também, eu acho. Beleza. Na verdade, esses caras não vão ser úteis pra nada. Então... Beleza. Vocês melhoram sair do Los Venturos. Muito obrigado. Eu vou estar em contato. O que é o Bacu, mano? Você estaria bem sem eles? Claro que ele irá, seu f*** moron! Vem! Beleza! Ah, eu esqueci de fazer isso aqui. Enfim, vocês puderam perceber que o CJ agora está com uma opa, 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 opa com uma outra skin, não é verdade? Com uma skin Cariol agora. Isso é porque eu troquei. Quem me segue no Facebook, quem deu curtir lá na página do Facebook, viu. Já? Queria saber o que vocês acharam. Ele tá mais fashion agora, né? Bom, enfim. E agora eu vou ter que ir pro aeroporto. E depois de ir pro aeroporto, eu vou ter que ficar viajando com Jato. Até para Liberty City, pelo que eu me lembrei. Num jatinho. Pelo menos num jato, não é nenhuma porcaria. Daí eu vou cortar, tá? Porque demora bastante. Mesmo. Opa! Nem vi aquele negócio que ia fazer o meu carro quase virar. Mas tudo bem. Vamos virar... Vamos virar aqui. E entrar aqui. E opa! O jato está no final da pista de decolagens. Entre nele and fly! To Liberty City, motherfucker! Beleza! Vocês viram a ferradura ali? Oh! Beleza! Saiu voando o carro. E a gente vai estar no jato e vai sair voando também. E eu vou cortar e quando eu chegar em Liberty City eu volto. Até mais, muchachos! Beleza! Beleza, pessoal! Vamos lá! Chegamos aqui já em Liberty City. Sants, Mertz. Olha lá! Está nevando em Liberty City. Época de Natal. Todo mundo feliz. O taxi está me levando para o Marcos Bistrô. Está escrito... Como até você explodir. E matou a mulher. Belo! Belo taxista esse, hein? Matou a mulher ali. Beleza! Vamos entrar aqui. Já tem o maluco. Festa particular é o caramba, meu amigo! Beleza! Vamos ver! Eu comprei... Não! Cara de shotgun, não! Eu comprei... Eu comprei... Colete... E... 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 E mais munição dessa arma aqui. Porque eu lembro que essa munição é um tanto quanto difícil. E eu acho que eu vou... Opa! Bleus aí, meu irmão! Qual é que é? Nossa! Dei um second shot nele. Beleza! Vamos continuar aqui. Cadê a cabeça, velho? Não vai perder a cabeça, hein? Vamos ver se consigo ver o pessoal. Ô! Ô! Consegui ver! Tá demais! Beleza! Atirei na mão do cara que passou para... Eu lembro que tinha um cara de shotgun aqui que sempre me matava. Nossa! Caraca! Ele tirou bastante vida minha. Eu lembro que vai ter um cara também de colete. Pelo que eu me lembro é isso. Vamos ver! Ah! 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 Opa! 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 Tomou um headshot bonito. Vamos ver aqui o cara de colete. Vamos ver então o cara de colete. Cadê? Cadê? Aparece aí! Eu sei que vai aparecer. Nem dá para tirar com isso aqui deitado. Beleza! Aparece aí, mano! Não apareceu? Isso é estranho. Isso é estranho. Era para aparecer um cara aí com... Com... TMP dupla. E não apareceu. Tudo bem. Não vou reclamar. Mais fácil para mim. Acabou a musiquinha. A musiquinha estava bem legal, pô. Por que acabou? Era uma da hora aquela música. Vamos virar aqui. Ô! Ô, mano! Qual é que é, cara? Matamos o chefe aqui, ó. Tá aqui no chefe. Vamos ver. Vamos ver. Opa! Opa! Não vai perder a cabeça, meu amigo. Cadê o resto? Eu tô vendo uma linda ali no... A linda ali? A linda. A linda tá lá, ó. Olha que linda que é. Eu tô vendo um ainda lá no minimapa. Vamos ver se eu consigo matá-lo antes que seja tarde. Assim virou mortal. Mas vamos beber uma gota final. Mantendo a força de um deus. Que sorte do bebê. Quem sabe de onde é isso? O cara tá dando um motivo que tá escondidinho ali. Ele é o cara de pistola dupla. Opa! Já era. Foi difícil, hein? Foi difícil, hein? O cara tava com uma dupla mini TMP ali. Eu dei uma nele. Ele já foi pra vala. Pra vala comum. Ele tava de Aquimbo. Aquimbeiro, maldito. Beleza. Tem mais alguém pra matar? Aê! Passamos a fase. Estamos já de volta no nosso jatinho particular. E eu tenho que voltar para o aeroporto de Las Venturas. Vamos ver. Pelo que eu me lembre, vai demorar de novo. Então eu já volto. Beleza, pessoal. Voltamos. Voltamos. CJ-101. Você está preparado para alcançar na linha 3. Eu nem sei onde que é a pista 3, mano. Você tá louco? Beleza. Parece que dessa vez CJ quis dar uma de... De... Bonzinho. Pediu autorização pra aterrissar. Mas não pediu autorização pra pegar o avião, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos aterrissar na pista 3. Que eu nem sei onde fica. Vamos aterrissar certinho aqui, ó. Isso. Certinho. Nossa, hein. Certinho. O cara é um aterrissador. Beleza. É assim que nós vamos acabar a nossa missão. Vamos ficar parado aqui. Caraca. 20 mil. Bela, bela missão. Gostei. Gostei. Beleza, então, pessoal. Então, isso foi o Sponge, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir. Se você espirrar enquanto acesse vídeo, saúde. E é... Opa! 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 Olá? Ei, Carl, meu garoto. Sr. Leone. Todo mundo está falando sobre o trabalho que você fez nela mesma Bistro. Obrigado, Sr. Leone. E você, ah... Você, ah... Você cuidou desses três finos? Sim, esses pôr sapos foram em um pouco de problema. Você não vai ouvir para o Sr. Rosenberg novamente. Bom cara, bom cara. Agora, escuta. Você vai ter que manter um profil de baixo ou as pessoas começam a fazer conexões. Então, vamos manter a distância por um tempo, hein? Eu vou te chamar. Obrigado, Sr. Leone. Beleza, então eu falei que aqueles dois carinhas lá... Os três carinhas que estavam com a gente acabaram morrendo, olha só. E o que não é verdade, né? Mas tudo bem. Não vem cá carrinho bonitinho! Eu preciso de um carro, cara. Vem cá, motinha de pizza então. Cara, moto de pizza. Dá para entregar? De caraca, mano! Para de ligar para mim! Olá? Ei, CJ. O que está acontecendo com você? Estamos fazendo esse heistro ou estávamos me solto de novo? Ei, veja. Esses fãs foram enviados dos Venturas. O Salvatore acha que eu sou legal. Então, uma música. Eu te encontro em volta no Dragão. Ok, ótimo. Depois. Muchachos! Aaaaaah! Aaaaaah!